Diversidade ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar. Começa agora o programa Inclusão em Pauta. Apresentação, Sheila Fabiane Lessa, pedagoga e psicopedagoga, coordenadora do CAESI, Centro de Atendimento Educacional Especializado. Semente está a inclusão da Prefeitura Municipal de Castro Alves e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Castro Alves.